Nada é por minha culpa. Bia Michele, noiva de MC Gui, fala de polêmica. Olha só, gente, como que as pessoas vão sempre se envolvendo, né? Assim, vai expondo várias outras pessoas. Tá aqui, ó, a noiva bonita pra caramba, inclusive a tal da Bia Michele, que eu não conhecia até então. Ó, Bia Michele, a noiva de MC Gui, atualmente confinada em A Fazenda 13, publicou uma possível indireta para o peão. O funkeiro foi alvo de polêmicas depois da última festa, em que ficou abraçado com Aline Mineiro e uma fala sua pareceu indicar que ele estava com uma ereção. Ó, fazemos tudo a vida inteira, nos doamos por inteira para receber isso, escreveu ela em seu Twitter. Ó, a vida é isso, altos e baixos, amores, decepções, e tudo pode servir para o nosso melhor. Eu escolho ser cada vez mais forte quando a vida me decepcionar. Tá aqui, ó, eu me olho e apenas vejo o quão maravilhosa eu sou. O quanto fiz, faço e sempre farei de tudo por quem eu amo. Nada é por minha culpa, nada, finalizou. Bia já foi vista sem aliança e ironizou a si mesma após ter feito um vídeo em que exaltava a fidelidade de MC Gui. Tá aqui, ó, fazemos de tudo pelo outro, nos doamos por inteira para receber isso. A vida é isso, altos e baixos, amores, ó, decepções, e tudo pode servir para o nosso melhor. Eu escolho ser cada vez mais forte quando a vida me decepcionar. Isso foi escrito hoje, ó, 6 de dezembro, 2h07 da tarde, tá? Já tinha acontecido, ó, aqui 1h13, já tinha acontecido, né, essa movimentação no edredom. Ó, eu me olho e apenas vejo o quão foda e maravilhosa eu sou. O quanto fiz, faço e sempre farei de tudo por quem eu amo. Nada é por minha culpa, nada. Tá aqui, então, Bia Michele, esposa de MC Gui, né, se pronunciando meio que nas entrelinhas, né? Não citando nomes nenhum e tal, mas, gente, pelo amor de Deus, né, com o marido dentro do reality show envolvido nesse tipo aqui de pauta, de polêmica, né, não precisa nem... A gente não precisa nem ser muito inteligente para fazer as associações e saber, de fato, do que ela está falando, né, gente? Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri